Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar mais um pouco de fisioterapia. E hoje o tema é uma coisa que acontece com muita gente e leva a problemas como quedas, às vezes até fraturas devido a essa queda, machucados pelo corpo devido ao desequilíbrio ocasionado, são as labirintopatias, vulgarmente chamadas de labirintite. Então vamos ao papo, como acontece, o que leva tudo a isso, como a fisioterapia pode atuar melhorando esses quadros. Bom, ela é chamada de vertigem posicional, que causa desequilíbrios, como citado anteriormente, há quedas, as pessoas ficam machucadas, isso pode acontecer, gente, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer faixa etária. Bom, o ouvido é separado em três porções, o ouvido externo e médio, na verdade, ele apenas é uma área de condução do som, que entra através desses condutos. Já o ouvido interno, que é o nosso pontual, que nós estamos falando sobre isso hoje, é onde estão as estruturas do labirinto. Existe um canal chamado de canal semicircular, no formato como um caracol, onde circula ali um líquido viscoso, como um nível em que você tenta colocar tudo em equilíbrio no que você está realizando. Então ali dentro, esse líquido circula e mostra para a gente que postura e de que forma está esse equilíbrio dentro dessa postura. Por exemplo, eu sei agora que os meus canais semicirculares estão informando do meu cérebro que eu estou na postura sentada. E assim, caminhar, correr, ele é o informador, o informante sobre que postura nós adquirimos naquele momento. As causas possíveis que podem levar às labirintopatias são, por exemplo, quadros alérgicos. Você que faz uso de latador nasal, isso pode levar a um quadro alérgico e até mesmo a quadros de labirintopatia, pessoas que bebem excessivamente, resfriados e gripes que não foram curadas de forma adequada, traumas na cabeça, na região do ouvido, como por exemplo, parecido com conclusões cerebrais, infecções bacterianas que estejam relacionadas ao nosso ouvido, não regiões diferenciadas, tumores benignos no ouvido interno e pessoas que usam medicamentos e superdosam esse medicamento. Bom, na fisioterapia, o termo utilizado para o tratamento e a utilização dos protocolos que nós fazemos uso, chamado de VPPB, o nome é até difícil, tá? Vertigem Postural Paroxística Benigna. O protocolo, existem vários protocolos, eu faço uso deste protocolo. Girar a cabeça, primeiramente sentado, tanto para a direita quanto para a esquerda, de maneira lenta. Repetir isso cinco a seis vezes. Depois, fazer o mesmo procedimento com os olhos fechados. Após esse procedimento sentado, fazemos isso de pé. Primeiro com os olhos abertos, depois com os olhos fechados, repetindo isso cinco a seis vezes. Depois, faremos o mesmo procedimento agora, olhando para cima, depois olhando para baixo. Olhando para cima, depois olhando para baixo. Lentamente, depois rapidamente. Primeiro com os olhos abertos, depois com os olhos fechados. E repetimos isso depois de pé. Faremos agora o movimento acompanhando a nossa ponta do nosso dedo indicador. para a direita e para a esquerda, depois olhando para cima, depois olhando para baixo. E o mesmo procedimento de pé. Bem, pessoal, é isso que eu tinha que passar para vocês. Se inscreva no meu canal, ele está ficando cada vez mais interessante. Faça perguntas, caso dúvidas tenha, que eu logo, logo responderei. No mais, um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.